A capacitação foi realizada no auditório Elis Regina, localizado no Complexo Argos. Na oportunidade, professores das EMEBs de Jundiaí se reuniram para discutir novos métodos na educação e aprender técnicas para melhorar a leitura e a linguagem escrita dos alunos. Eles produziram, na verdade, reescritas. O primeiro ano trabalhou com a escrita de uma cantiga conhecida e o segundo ano trabalhou com a reescrita de um trecho de um conto de fadas conhecido. E hoje o objetivo é fazer com que as professoras analisem essas produções para verificar as necessidades das crianças. Analisando os textos, os professores podem conhecer as dificuldades dos alunos e saber as dúvidas mais frequentes. A troca de experiências promove um intercâmbio de informações que, de acordo com a supervisora, é muito válido para o aperfeiçoamento do ensino. O objetivo é aliar a prática e a teoria. Então, a gente tem um primeiro momento do encontro de hoje, onde a gente está discutindo a teoria. E, no segundo momento, nós vamos para as oficinas, que é colocar mesmo a teoria em prática. Nós vamos analisar as produções a partir do que foi discutido na teoria aqui no auditório. Os professores conhecem as vantagens da capacitação e percebem, em sala de aula, os resultados positivos desta iniciativa. Fernanda é professora da rede municipal e explica que este tipo de ação desperta o interesse pela leitura. Acho que o mais importante é voltar para a escola, reunir com o grupo, estudar as questões que foram ditas, ver o que está reforçando, o que é dia novo, e planejar uma nova ação para melhorar a qualidade na sala de aula. E aí